E aí, é isso aí galera, essas miséria, beleza? Vou continuar agora com Among the Sleep. Lembra dessa parte? Eu caí aqui na casa, pã, cheguei aqui, blá blá blá, o urso pega, volta, vem pra mim! E vamos lá. Segunda parte do vídeo. Como é que corre, minha porra? Nem lembra os botões, minha. Ah, sim, Shift. Ok, então... Eu achei a memória de minha mãe, e agora acho que eu tenho que encontrar outras memórias. Eu acho que isso aqui é alguma lembrança minha. Playhouse? O que está fazendo aqui? Está fechado? Eu poderia ser capaz de abrir ela do interior, se você me ajuda. Olha, olhe esse lugar. Escute. Aqui está novamente. Parece que está vindo por trás dessa porta. Tem que ter uma maneira de abrir ela. Parece que estes estão conectados de alguma forma. Talvez isso precise de algum tipo de chave. Há algo que podemos usar? Hum... Isso. E agora? Hum... Vou fazer alquimia. Opa! O que aconteceu? Por que não abriu? Hum... Vamos encontrar uma maneira de abrir ela. O que você encontrou? Hum... É bem pequeno. Mas parece que meus pés podem se encaixar. Hum... Ah... É um botão! É tudo! Parece que a memória que você compartilha com ela. Unloca a porta! Se nós pudermos encontrar mais memórias como essa, isso pode nos trazer para ela. Parece que precisamos de três mais. Um pouco 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 mais. Ah, cala a boca. Mas não se preocupe. Eu vou fazer o meu melhor para mantê-lo seguro. Agora, quando você está pronto para ir. Agora vamos sério. Ou não? Não, ainda não. Explorar é a chave do conhecimento. Não, agora vamos nessa. Vamos nessa. Agora vamos sério. Vamos para valer. Nossa, curuja. Creepy! De novo? De novo. Vamos embora. Puta que pariu, man. Isso mata o bebê, man. Pronto, vamos. Hum hum hum. Legal. Faz barulho. Faz de novo. Faz barulho. Barulho. Faz. Barulho. Faz barulho. Teddy, Teddy, Teddy. Teddy, Teddy, Teddy. Não sei. Isso não parece muito ruim. Eu espero que a memória esteja perto. Ah, tá bem. Acabei de começar, você já quer... Hã, tá bem. Hum hum hum. 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 O que é isso? O que é isso? Uma coruja saindo gás Era um... Ah! E carai! Acionei aquilo ai Flores brilhantes do amanhã Uou! Por lá! Parece que uma outra memória através da briga Lá há uma maneira pararedar esta torre? Não, eu espero que tenha um tesouro mais... Não, não, não. Não tem nenhum tesouro, não. Poderia ter algum tesouro. Humm, por que você é a porra? O que eu vou botar aqui? Ah, olha Ok Então eu preciso de mais corujas brilhantes Certo Um barulho esquisito esse Ah, a gente brincando Interessante O que é isso? Um desenhozinho Hum É, não é demais Aqui tem alguma coisa Não Dentro dessa casa escura Cruxa Satan Satanás 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 Não, não Não, não Help 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 Nã Pega aquela serra ali Dá na cara de quem chega perto Puta que pariu Eu gostava quando tava brilhante Puta Porra, urso Desgraça Deus é mais Deus é mais Deus é mais O tinhoso vai aparecer aqui no instante Pular ele Tô com medo Não, tá bom aqui Não, tá bom aqui Não precisa de mais não Tá bom aqui, ó Aí, ó Dá pra subir já Ó Ó, de boa Passa Pra honrar Entendi Tem que fazer peso Meio Tá assustado Tem uns bicho Cadê Ted Vem pra cá Tem algum bicho aqui O velho é o bicho desse jogo É sinistro Todo torto Assustador Eu não sei onde é que tem mais essa porra Dessas corujas Deveria Não Volta aqui Deveria ter uma enterrada aqui Em algum lugar Não tem Que barulho é esse Ted Você tem que ficar aqui pra sempre Que foi isso Toda hora salvo Significa que toda hora eu posso morrer Ha 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 Hi hi O que é esse barulho Quando a coruja tá perto Me diga aí onde é que tá seus filhos Pra eu matar todos eles Trucidar Ah Ah é pra lá Que é puta merda Não parece ser um lugar legal de ir Não preciso de Ted Eu quero Ted Eu não quero escuro Eu quero Ted Puta merda que foi isso Que foi isso Satanás Satanás Ai Ai Volta aqui Ted Porra Fugindo Tem que achar Corujinha Eu tenho que achar Corujinha Ah Tem que achar Corujinha Corujinha Eu tenho que achar Corujinha 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 Ó a merda Ó a merda Ó Ó a situação Ted Não Ó o coração Ah moleque Doidão Cadê As corujas Mano Shurai Cai aqui Rapaz Lá vai eu Fazer Merda Nãããããão Nããããão Desculpa, mãe Mano, vai pra porra Volta aqui É o que é isso, que é isso, que é isso, que é isso Que cara, cara, cara Que isso aqui, fica longe de mim Que situação A situação Quero voltar pra lá Pare de me seguir Pare Só pare Eu não sei se tem que vir pra cá Não, não tem que vir pra cá, não Eu devia ter fechado, mas tô com medo de voltar lá Eu quero a outra Pra eu poder ir embora Eu só quero ir embora Quero ir embora Imbora Quero ir embora Socorro Alguém me ajude Não quero ficar aqui Eu quero ir embora Deve ser pra lá Eu nem lembro quantas corujas precisavam Ah, que foi isso? Que foi isso? Eu não lembro quantas corujas precisavam, não Puta merda Ai, que é isso? Ai, aonde? Ai Porra Quem tira essa pedra daqui de cima? Ted O que é que eu... Eu pego por aqui? Não pego Não pego Talvez... Ah, eu tenho que jogar esse pneu Na pedra Como? Que pariu, aonde? Fica longe de mim Ah, o negócio ali balançando Mentira Mentira Mentira, 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 mentira Mentira, 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 mentira Mentira, mentira, mentira Mentira Tá bom Ai, carai, que assustador Abre essa porra Peguei Posso ir pra casa agora? Posso ir pra casa? Agora? Quer parar? Eu acho que eu tenho o suficiente, não sei Não sei, vou ver Partiu, correu Pica que eu vou ficar, vou nada Vou embora Corre viado, corre, corre miséria Corre, corre, corre Satã fica, eu não Isso, deu certo Ah não, é três, eu não tenho três Não, não, não Puta que pariu Puta que pariu Diga que dê Diga que dados Diga que não precisa de mais uma Não, não Não, não, não Não Mas eu não sei onde tem Porra Que desgraça Deve ser aqui Não Bebê Incompetente Levanta daí Não, não, não Não Ahn Eu subo As pedras Que barulho é esse, man? Que situação Olha, olha, olha Assustador, brother Era o que? O zelador do parque? Que era o Fred Krueger? Não entendi Paroles Que voa de paroles Que isso? Que isso? Que isso, mano? Eu não vou olhar, não vou olhar Ai, meu Deus, não quero saber Ai, que situação Rapaz, você tem umas memórias bizarras Rapaz, o que aconteceu com a sua infância, rapaz Rapaz, o que aconteceu com você Quando você era pequena, rapaz, eu sinto Rapaz, o que aconteceu com você, moleque Sobe Sobe, vai embora Quero ir embora, me deixa ir embora Embora, embora, me deixa ir embora Me deixa ir embora Me deixa ir embora Não, parou Parou A merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Tô com medo Vai ter bicho aqui Porra, tenho certeza que eu conseguiria ver o bicho se eu olhasse Mas eu não vou olhar Eu não vou olhar, não Eu não vou olhar pra nada Quero ver nada Quero ir embora Tô chegando, tô chegando Não Bora, 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 bora! Isso! Isso! All right then, one more time. But that's it. Yeah, give me that shit. Bitch. Your bitch! Wee! Oh, finally. We must be getting closer. Ding, 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 ding. Eu não acredito no mal antes de tudo isso. Agora eu não estou tão seguro. Temos que encontrar um caminho para a segurança. Temos que encontrar um caminho fora dessa merda. Temos que encontrar um caminho fora dessa merda. Temos que encontrar um caminho fora dessa merda. Mas não se preocupe. Você e eu vamos trabalhar tudo isso juntos. Bem, você conhece as merda. Eu não sei. 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 Ele pode encontrar um caminho fora. Eu acho que é um caminho fora dessa merda. Isso? O que você está pronto? Eu vou parar por aqui, isso parece assustador demais, na próxima, valeu, falou!